Se é pra Deus que você tá fazendo, você tinha que contratar o melhor professor do mundo pra você fazer aula, cara. Porque não é que assim, ah, eu faço pela misericórdia de Deus, porque... Não, cara, você não tá. Você tá fazendo o mínimo que você pode? Não, se é pra Deus, você tinha que fazer o melhor que você pode. A melhor oferta que pode? Sim. Verdade, verdade. Sou desse partido também, né? Na verdade, eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas são cristãs e fazem às vezes somente, não, exclusivamente, por louvor. E eu digo pra vocês, é o motivo mais nobre e belo que a gente pode fazer. Então, de fato, é o melhor som para ele, é o melhor vibrato, é o vibrato que vai converter as pessoas que forem ouvir, que vão sentir no fundo da alma uma mudança. E pra isso, e aí, obviamente, né? Quando a gente faz com coração puro, já é muita coisa. Mas quando a gente faz isso com técnica, quando a gente faz isso com... Não só pela motivação certa, mas do jeito certo, na hora certa, sabe? Com a intensidade certa.